O tipo de pedido que eu mais recebo aqui nos comentários do YouTube, na direct do Instagram ou do Twitter são de pessoas pedindo para eu trazer dicas de skins que podem valorizar, né, pra, enfim, investimento. Tratar desse assunto é muito difícil, é muito delicado, porque envolve muita especulação. Embora muitas pessoas do meio já tenham falado pra eu fazer um curso disso, pra mim não faz sentido, tá ligado? Todo tipo de informação que eu posso trazer aqui pra vocês, eu trago em vídeo. É conteúdo grátis, tá ligado? E isso, ó, já faz uma cota. Então não, não vai ter curso e o vídeo de hoje também não vou falar de skins pra você investir, não. Eu vou dar um aviso e passar a cal de um grupo de skins que em 7 dias, 8 dias, o valor pode despencar. Então assim, skins que você deve fugir, não compra pensando em investimento, a não ser que você goste muito e não tá nem aí pra dinheiro. E skins que caso você tenha, mano, se pá, vale a pena você já pensar em vender, já despachar, antes do major começar. Ficou confuso, né? Eu vou explicar tudo pra vocês, cola comigo e se inscreve no canal, pô. Quero bater um monte de inscritos, ajuda a nós. E no seguinte, hoje eu vou pedir uma coisa a mais. Além de se inscrever, convença um amigo a se inscrever também. Faz essa pra mim. Pô, um milhão de inscritos, guys. Gostou, hein? Ajuda a nós. Vamos lá, vai. Fundo das skins. Bombas do mercado. Teste skins.com.br O melhor site para você comprar e vender as suas skins de CSGO. O Rian tem o inventário mais caro do Brasil. Avaliado. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Aqui no canal Cachorro 337. Mais um vídeo, rapaziada, sobre o mundo das skins. E um vídeo importante, mano. Um vídeo aí pra vocês ficarem ligados. É aquilo que eu falei no começo. Se você tem, cogita vender logo. Tipo hoje, talvez. Se você não tem, não compra. E se você quer, espera um pouco pra comprar. Porque vai estar muito mais barato já, já. Antes, rapaziada. Não ligue aqui nessa Huntsman Doppler. Acabou de chegar, cara. Flute 0.009. Essa é uma de várias facas que eu vou sortear pra quem usar o cupom EXA lá no CSGO.net. Então usa o cupom EXA. O link do site tá na descrição. É o melhor site pra você abrir caixas do mundo. Essa faca é essa. Essa daqui. Essa daqui. Insana. Essa. Essa também. Essa também. Usa o cupom lá. Rapaziada, na comunidade de skins, eu vejo principalmente na gringa, colecionadores, enfim, entusiastas do mundo das skins, reclamando muito sobre certas atualizações da Valve que abaixam o preço das skins. E as pessoas acham que a Valve não faz isso de forma propostal. Eu digo pra vocês que sim, quando a Valve faz uma atualização para baixar o preço de algumas skins, é proposital e é vantajoso pra ela. Na Steam, você não consegue comercializar nenhum item acima de 10 mil reais. Então todas aquelas skins que valem mais de 10 mil reais, principalmente aquelas skins que valem muito, muito mais, são comercializadas em sites terceirizados. Porque além da Valve, né, impor ali um limite, você não consegue retirar o dinheiro da Steam pra sua conta bancária. Ou seja, se você vende uma skin na Steam, você só pode usar aquele dinheiro na Steam, comprando jogos ou, enfim, itens de outros jogos, skins. E quando uma skin é vendida dentro da Steam, a Valve ganha uma porcentagem. Se certa skin é cara ao ponto de não ser comercializada dentro da Steam, a Valve simplesmente não ganha nada pela sendo vendida em algum site terceirizado. Pra vocês terem ideia, a última AWP Dragon Lore Factory New a ser vendida na Steam foi vendida em setembro do ano passado, ou seja, já faz quase um ano. Ela foi vendida por 1.830 dólares, sendo que esse item vale aí 9 mil dólares. Então, né, nesse caso a Valve só conseguiu ali tirar um pedaço dessa transação porque alguém, ou sem querer, ou por não entender no mercado, anunciou a Dragon Lore por esse valor, achando que estaria fazendo algo bom. E por coincidência, essa venda aconteceu 5 dias depois que a última operação foi lançada, a Operação Reptide. Quando uma nova operação chega para o CSGO, as pessoas vendem muitas skins no mercado da Steam, porque elas querem comprar o passe, querem comprar as caixas ali da operação. Eu mesmo já fiz isso, já vendi skins na Steam só pra criar um conteúdo, gravando, abrindo ali determinada caixa que acabou de lançar, enfim. Então, assim, é normal quando uma operação é lançada o preço das skins caírem um pouco, né? Não só a operação como qualquer outra grande atualização que tem algo ali pra rapaziada comprar. Então vamos lá. Entendemos que para a Valve é vantajoso lançar atualizações que façam as skins não terem um valor muito grande, correto? Beleza, nessa parte todos entendemos. Vamos para a segunda parte. Nos últimos 3 anos, a Valve alterou expressivamente os drops de skins durante uma operação. AWP Dragon Lore, AWP Gangner e AWP Desert Hydra. Uma foi lançada em 2014, outra em 2019, outra em 2022. Todas, quando dropadas, dropavam em operação e possuem o mesmo nível de raridade, além de serem os únicos itens de raridade covert, ou seja, de raridade vermelha, cada uma de sua respectiva coleção. O que explica então uma AWP Dragon Lore Factory New custar 9.500 dólares, uma AWP Gangner cerca de 7.800 dólares e uma AWP Desert Hydra, também Factory New, pouco mais de 2.000 dólares, mais precisamente 2.090. Simples, a oferta. Para definir o preço de uma skin no CS Gold, não só de uma skin no CS Gold, de praticamente tudo na vida, você precisa colocar na balança a oferta e a demanda. A oferta dentro do mercado é quanto daquilo está disponível para venda, e a demanda é quantas pessoas querem comprar aquilo. Se você tem, por exemplo, uma skin que existe apenas 100 no mundo, ou seja, uma oferta baixa, existem poucas no mundo, né? Só 100, para o mundo todo, é nada praticamente. E a demanda é alta, ou seja, mais de 10 mil pessoas, por exemplo, querem aquele item, pô, você vai explodir o valor dessa skin, daquela no mundo. Já se você tem uma oferta muito alta, ou seja, várias e várias e várias skins dessa no mundo, e uma demanda baixa, ou seja, as pessoas não gostam muito, o preço da skin cai, fica uma skin barata. A Desert Hydra e a AWP Gangner também não possuem uma demanda mais baixa que a da Dragon Lore. Na real, podem até possuir. Porém, não é esse o problema que faz com que a Dragon Lore seja muito mais cara. O problema está na oferta. A Dragon Lore, mesmo sendo lançada em 2014, até hoje, no mundo, existem 6.474. Isso, de Factory New, abre até esquerda. Sinal, a minha é a melhor do mundo, tá? Tem o melhor float, 0.00001337, pai. Respeita. Brincadeira. A AWP Gangner, lançada em 2019, existem poucas. 3.235. Já não era mais possível duplicar skins quando a Gangner foi lançada. Por isso que existe uma quantia menor. A Desert Hydra, que não lançou há nem um ano, já existem quase 9.000. E a Valve fez isso de propósito, aumentando a oferta da AWP Desert Hydra e de todas as outras skins que foram lançadas na última operação. Mas como que ela fez isso, cachorro? Ela saiu duplicando as skins, dando skins de graça pras pessoas? Como que a Valve consegue fazer isso? Simples, rapaziada. Facilitando o drop desse item. E não facilita aumentando a probabilidade de você dropar esse item. Porque a dificuldade de dropar esse item é a mesma dificuldade de em 2019 você dropar uma AWP Gangner ou em 2014 uma AWP Dragon Lore. Porém agora, você pode tentar quantas vezes quiser. Em 2014, quando a Dragon Lore chegou na Operação Breakout, cara, você tinha que cumprir as missões. E aí quando você upava de nível, você dropava um item aleatório de várias coleções possíveis, de várias raridades possíveis. A chance de você dropar uma AWP Dragon Lore era mínima, cara. Era mínima e você só conseguia dropar itens na operação jogando a operação, upando de nível e é isso, pai. Eu tava 1v4 mas ele tinha que cumprir antes. Dá-me a Dragon Lore. Dá-me isso. Dá-me isso. Oh, um Indigo. Oh, oh meu Deus. Oh meu Deus. Oh meu Deus. Oh meu Deus. Porem em si muito bons. Não jogaram e não sei que não ficam tão... Não ficam tão... Não ficam lá em est vicores. Ai o quê?! Um gajo acabou de ganhar uma Dragon Lore aqui. What the f**k. Cala-te-se Cala-te! Isso se manteve até 2017 Na Operação Hydra Então várias operações foram dessa maneira Nesse meio tempo, 2014 a 2017 E aí, só em 2019 Voltamos a ter uma operação no CSGO A Operação TEA Fragmentada Que trouxe aí não só a WP Gangner Como também a K47 U de Lotus A WP The Prince E aí, o sistema de drop de skins De operação mudou, porque agora você tinha que Cumprir etapas Conforme você cumprir etapas, você ganhava estrelas E ao ganhar 100 estrelas Você completava uma etapa inteira Quando você completava toda a etapa Com 100 estrelas, você dropava Já uma quantidade definida De cada item, então por exemplo Você dropava 3 itens da coleção Norse Ou seja, a cada 100 estrelas Você tinha 3 chances de dropar Uma WP Gangner, você dropava 3 itens Da Operação Saint Mark Ou seja, você tinha 3 chances de conseguir uma K47 U de Lotus 3 drops da coleção Kano 3 chances pra conseguir uma A WP The Prince, fora que você ganhava Um monte de adesivo da operação Caixa Assim, você conseguia comprar 100 estrelas? Conseguia Era caro 100 estrelas Pô, se eu não me engano, na época dava 220 200 e alguma coisa Reais, né? Não dólar Só que as 100 estrelas já eram distribuídas Em caixas, adesivos, tudo Você não conseguia controlar isso Já na Operação Broken Think Lançada em dezembro de 2020 E na Operação Riptide Lançada em setembro do ano passado Tudo mudou E tivemos a certeza que nunca mais teremos uma WP Quer dizer, que muito provavelmente não teremos nunca mais uma WP A nível de Dragon Lore A nível de AWP Gangner Porque a Valve mudou tudo Agora você podia comprar quantas estrelas desejasse E você poderia concentrá-las Exatamente Todas, se quisesse Naquela operação Então na Operação Broken Think, por exemplo As pessoas botaram muita fé na WP Fade Que tinha acabado de ser lançada na Control Collection Porém, é uma skin onde a Factory New na Steam mesmo É comercializada por menos de 8 mil reais Isso porque você conseguia comprar 100 estrelas E gastar essas 100 estrelas na Control Collection A chance de você dropar uma WP Fade, pô, muito mais alta Não é à toa que existem mais de 10.400 AWPs Fade no mundo, cara Na Operação Broken Think, a mesma coisa Com um agravante As coleções que foram lançadas na última operação Na Operação Reptide São coleções de mapas Mapas que são jogados no Major Logo, você consegue essas skins na versão Souvenir E aí eu venho com uma segunda pergunta Você já parou pra pensar o porquê de uma AWP Dragon Lore Souvenir Fade o New Custar mais de 100 mil dólares Enquanto uma AWP Souvenir Desert Hydra Custar 4.400 dólares? Simples Porque esse sistema de drop infinito Também foi aplicado durante os Majors Antigamente A WP Dragon Lore Souvenir Você consegue ela abrindo um pacote de lembrança Do mapa da Cobblestone Antigamente Pra você dropar um pacote de lembrança desse Você tinha que assistir as partidas E ter a sorte De dropar esse pacote de lembrança Esses pacotes de lembrança Eram dropados nos finais de rounds De forma aleatória Então assim De um milhão de pessoas Que poderiam estar ali assistindo Você tinha que ser um sortudo Pra ganhar um pacote de lembrança daquele Hoje, durante o Major Você faz a mesma coisa Você compra estrelas Vai ali nas partidas do Major Escolhe a partida que quiser E compra quantos pacotes de lembrança desejar Cara, a AWP Dragon Lore Souvenir Possui 113 exemplares no mundo 113, cara Isso que ela passou por vários e vários Majors Assim, mais de 5 A AWP Desert Hydra Que por enquanto passou por um Major Já existem mais de 1.200 Souvenir Agora dia 5 começa um próximo Major Mais uma possibilidade Das pessoas comprarem pacote de lembrança De forma infinita Tanto da coleção da Mirage Onde você consegue a Desert Hydra Quanto da coleção da Dust 2 Onde você tem ali A K47 Gold Arasbic Quem se safa um pouco É a Glock Gamma Doppler E a M4A4 Decolition Porque elas fazem parte da coleção da Trem E a Trem não está na make-up competitiva Porém, exatamente por conta disso O drop dessas skins Foi muito mais facilitado Na última operação A Valve percebeu que não faz mais sentido Criar um sistema de drop Que faça com que as skins mais raras Tenham valores astronômicos A partir de hoje É bem provável Que esse sistema se mantenha No próximo Major O número de AWPs Desert Hydra Souvenir No mundo Irá aumentar muito Muito, muito mesmo Consideravelmente A demanda Que não é tão alta Pode se manter Ou crescer um pouquinho Mas não vai acompanhar a oferta O preço da skin já está caindo Como vocês podem ver aqui nessa imagem É... Enfim Eu posso estar errado? E a Valve Do nada Mudar o sistema de drop E essas skins subam de valor? Posso A probabilidade disso acontecer É mínima É muito pequena Evitem AWP Desert Hydra AK-47 Gold Erasmus M4-1S Perigo Iminente Que faz parte da coleção da Vertigo M4-1S Igual contra o The Jungle Que faz parte da coleção da Uncente É, guys Não vejo muito futuro nisso não Espero que vocês tenham entendido O pensamento A analogia Poderia simplesmente Tacar a informação Mas o mais importante Não é vocês apenas receberem a informação E sim entender como o mercado funciona Por isso que eu fiz esse vídeo detalhadinho Tá ligado? Explicando tudo ali passo a passo Um vídeo um pouco mais longo Mas é importante que você tenha assistido Compartilhe com um amigo seu Pra evitar com que ele faça essas burradas Compre aí uma possível Uma área turbo do CSGO E é isso, guys Tamo junto, valeu Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Eu, Rion, vou ficando por aqui No canal Constitucional 367 Dois ou três vídeos por dia Porque agora tem shorts meia-noite também E é isso, guys Tamo junto, valeu Eu, Rion, vou ficando por aqui Até o próximo vídeo no canal Constitucional 367 Fá No E é isso, gente E é isso, gente E é isso